É decisão nos pênaltis, vale vaga na grande final, de um lado a equipe do Remo, do outro a equipe do Paysandu, é o maior clássico do Norte brasileiro, quem vai para a grande final contra o Vila Nova Bem na cobrança a equipe do Remo, correu, bateu para o gol, gol do Remo, faz o primeiro, goleiro para um lado, bola do outro, agora é a vez do Paysandu, para buscar a igualdade, correu, bateu para o gol, gol do Paysandu, 1x1 Vem o Remo na cobrança, correu, a batida, espalma, goleiro, que defesa, é a chance que o Paysandu queria, para abrir vantagem na decisão de pênaltis, olha a batida, gol do Paysandu, goleiro para um lado, bola para o outro O Remo precisa fazer para continuar vivo, em busca da vaga na grande final, a batida, ai não, no meio do gol, pega fácil o goleirão do Paysandu É a chance de fazer o terceiro e aumentar ainda mais essa vantagem, a batida, espalma Vinícius Vai buscar o goleirão do Remo, agora é o craque do time, Felipe Guendós na cobrança, correu, bateu, salvo, goleirão É agora, se o Paysandu fizer, acabou, se o Paysandu fizer, está na grande final da Copa Verde 2021 Vem na cobrança, Alex, bateu para o gol, espalma, goleirão Faz a festa, a torcida do Remo está vivo, Remo está vivo nessa grande decisão Precisa fazer, para deixar tudo igual, para ficar no 2x2 Vem na cobrança, correu, bateu para o gol, segura o goleirão E o Paysandu está na final da Copa Verde 2021 Jogo brigado, disputado, foi para os pênaltis E aí, brilhou a estrela do goleirão do Papão, pegou 4 pênaltis, sensacional E é isso aí galera, tamo junto hein, fique ligado, teremos aí a grande final da Copa Verde aqui no canal Além da reta final da Série A do Campeonato Brasileiro E também, teremos aí a grande final da Copa do Brasil Entre Atlético Paranense e Atlético Mineiro O Galo já levou aí o Campeonato Brasileiro O Atlético Paranense foi campeão da Copa Sul-Americana Quem vai garantir mais um caneco aí na sua galeria Fechou? Então é isso aí galera, tamo junto, até mais Canal Rodrigo Game 18 aqui O melhor time é o seu O melhor time é o seu